E fatos recentes ocorridos no país reforçam a tese de que estamos vivendo em um estado de exceção. O nosso comentarista político José Lopes Feijó destaca o abuso de autoridade com um desses ataques à democracia. Juízes, procuradores, policiais federais, polícia militar, guarda civil metropolitana, policiais rodoviários federais, escrevantes de polícia, deputados, não importa. Alguém que tem poder e resolve abusar desse poder desconhecendo as leis e as garantias constitucionais. Isso é o estado de exceção. Juízes que aplicam sentenças onde as garantias individuais garantidas na lei são absolutamente ignoradas. Desembargadoras, deputados, que publicam nas redes sociais mentiras para destruir a reputação e a figura da vereadora assassinada Marielle no Rio de Janeiro. O caso, por exemplo, do dono de um bar, Alfredinho, um senhor de 74 anos, que cercado pelos seus clientes no seu estabelecimento, resolve fazer um discurso em homenagem à vereadora assassinada e convocar as pessoas para que no dia seguinte compareçam ao ato que estará feito em memória dela. Um policial rodoviário federal, a paisana, que estava de folga, que já tinha tomado algumas cervejas, fica indignado com a homenagem e se indispõe com os frequentadores do bar. Sai, volta meia hora depois armado, mostra a arma, começa a ameaçar todo mundo, a xingar todo mundo, a fazer discursos contra a homenagem que foi prestada à vereadora. Ameaçando atirar, ameaçando, ameaçando enquadrar todo mundo, chega a polícia e não o desarma. E pior, ele exige que o dono do bar seja conduzido à força a uma delegacia. Uma condução coercitiva sem mandado judicial. Este abuso de autoridade contra uma pessoa é o exemplo do estado de exceção. Quando qualquer um investido de qualquer coisa que pareça com autoridade resolve abusar do seu poder. Às vezes de forma violenta, como foi o caso desse policial rodoviário federal. É bom registrar que a Polícia Rodoviária Federal soltou uma nota sobre esse episódio. Uma dessas notas formais que não vão chegar a lugar nenhum. Soltou uma nota. Quem acha que o estado de exceção ficará restrito às comunidades pobres do Rio de Janeiro, que já vivem isso há muitos anos, tendo suas casas invadidas por policiais, sem mandado judicial, cometendo os mais variados abusos, estão enganados. No Brasil, pós-golpe, qualquer um pode ser vítima de um fato como esse que eu aqui acabei de descrever. É preciso, pelo bem do Brasil, para resgatar a democracia, que as pessoas que abusam da autoridade sejam punidas. É preciso aprovar com urgência, no Congresso Nacional, uma lei contra abuso de autoridade. E aqueles que cometem esses atos, seja publicando mentiras contra uma pessoa por se verem seguros na sua condição de autoridade, ou praticando abusos contra qualquer cidadão ou cidadã, possam ser exemplarmente punidos em defesa da sociedade brasileira, da liberdade das pessoas e do Estado democrático de direito. E aí E aí E aí E aí E aí